Fala rapaziada, tudo certo? Com vocês aqui, falar com vocês, arrumem galera, sim, isso é muito vato aqui pra mais um vídeo do God of War, aqui na Uraki, beleza galera? Nós estamos aqui, ó, tem outras habilidades aqui, peraí, estamos aqui, é, uma vilinha aqui que a gente tem que ir pra essa forja aqui, tá? Tem uma parada aqui embaixo também, portal, tá, uma fenda, beleza, bom, é, vamos ver o que tem na nossa habilidade aqui, que eu posso fazer? Lamina do caos, tá, tá, eu posso, tá, examinar, elemento, resistência a dano, resistência a dano na possibilidade, que eu acho que isso aqui é mais importante, beleza, tá bom, bom, vamos lá. Não, quit your natter, you snake sucking milk sauce with your protective gear, ain't you never seen a legend in the flesh before? E aí, olha se ela tomei a bolada aqui com o... A gente vê que ninguém deixa ver o hack silver lining around. Haha, os caras voando. Hahaha, os caras ficam meio cabreiros ali com o Brock, hein. Ok, peraí. Você vê o que está errado aqui, não é? Aqueles cabelos de espalhão escondidos fizeram uma mistura no cabelo. Temos que descobrir um caminho lá e acelerar eles. Bem, isso é muito emocionante de assistir. Mas você sabe que isso é fora de chuva, certo? Não tem nada a aceitar, né meu amigo? Tá, então temos que ir lá e liberar aquela paradinha ali. Beleza. Não adianta eu puxar isso aqui então. Então vamos embora. O que? Você tem algo a dizer? Diga isso! Ainda tomei um dano aqui ainda. De alegre. Uma ponta aqui. As paradinhas aqui. Ok, parece que o carro lá abriu a porta. Não que possamos acertar ou algo. Obrigado. Bem, você pode começar por acertar essa porta. Isso é melhor. Tá, vamos subir aqui. Hum. Não tem que subir aqui. Por que não olhe por aqui e veja se há uma maneira de acertar essa porta? De alegre. Não tem que subir aqui. Vamos subir aqui. É bem possível, não tem que subir ali, não tem que subir aqui. Ahn... De Andy Green, um pouco mais longe, mas... Ahn... Dezinha. 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 Um pouco. Dezinha. 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 Um pouco mais baixo. Dezinha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora nós estamos falando. Vamos lá. Vamos lá. Brother, você percebeu que os Dwarfs do campo eram duas mais alarmantes para ver Bloch que eram para ver você? Eles parecem... Surpreendidos. Tudo bem. Agora eu posso virar esse crenco e cair aquele geyser. Você só me dê o signo quando você está pronto. Agora. Vamos lá! Tem um baúzaço ali. Eu quero aquele baú. Tem como subir ali. Será que eu tenho que prender aquela água ali também para essa água aqui subir? Tem como subir ali. Tem como subir ali. Tem como subir ali. Ah, prometido. Tem como subir aqui. Tem como subir ali. Tem como subir ali. Tem como subir ali. Tem como subir ali. Nessa vez. Bem, você consegue quebravão vai sair daqui. Tem mais alguma coisa que eu vou pegar aqui? Tá, tá. Eu vou liberar aí depois disso aqui, né? Tá bom. Balzaço. Ó, tá aqui o único pesado. Primeiro da... Caralho, isso aqui é bom, hein? Mas, mano, esperar três minutos e cacetada pra recarregar. Beleza, agora temos ataques pesados no primeiro e na segunda arma. Beleza. Opa, tá aqui. Ah, jogo safadinho. Eu acho que eles nos veem. você acabou de fazer o último erro da sua vida. Vamos lá. Ah! Oh, não era isso, Clever? Bom, pô. Então vambora. Vamo lá. Ah, eu tenho que puxar a manivela, né? Ou não? Vamo lá. Oh, isso é brilho. Eu acho que vou pegar alguma coisa para a senhora. Pegar alguma coisa? O vento? Não, você é chique. O som do vento. Como? Olha e aprende. Vá, a magia de Dwarven é tudo sobre os intangíveis. A relação entre as coisas que você pode tocar e as coisas que você não pode. É sobre compreender. Entendendo o que? A natureza das coisas é mais importante do que a forma de uma coisa. Um, é que opa não é um... Hum... 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 Ei, Bunker! Come on! Where am I going? Over here? Over there? Não me encontre! Dock-on-do, sonhater! Então essa senhora, então... A senhora das Hordas! Não há mais magia no todo o reino! Por que, eu estou esperando para a oportunidade de conhecê-la, desde que eu estava alto para o Inoken! Mas Sindria nunca teve! Além de... Mas hoje, finalmente, é o dia! Eu tenho rostos em minhas bolas! Ha, 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 ha! Por que, eu nunca vi você assim! Reverend! Você está nervoso? O que? Calma! Não! Nós nunca parecemos sair das coisas. Eu tenho essas paradas aqui, velho! Acho que a arma que a gente vai ganhar deve ser para usar aqui, né? Não é possível, né? Finalmente, a gente vai liberar uma coisa para a gente poder usar para ir para as... para as áreas explorar um pouquinho mais, né? Eu sinto falta de explorar. Ó lá. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Bora! Para! Não funciona. Ah! O que é isso agora? Deve ser fora da forma! Deve me olhar! Ah! Ah! F***, Knuckles! Eu tenho que fixar tudo naquela cidade, minha própria própria? Ah! Eu vou precisar de algumas coisas. Fique-me! Eesh! Este lugar não tem algum problema. É desrespeitoso, eu te digo. Eu preciso da nossa axa para ir pôr esse material lá fora. A espérito, espérito. Você vai descobrir. a espérito. Essa senhora, o que ela faz? Bem, nós vamos vermos brevemente, não é? Eu sei isso, mas se nós somos verdadeiros, ela nos dará as bênçãos. Ela não dá para todas as bênçãos, mas as coisas que ela faz, há algo para observar. A axa? Bem, esse processo particular foi um outro clúster, né? Talvez em algum momento eu vou espirar essa cabeça. Tá bom. Ficou olhando você fazendo a parada aí? O que eu faço aqui? Ficar esperando mesmo? Ah, aqui ó. Não, tem. Isso aqui é? Ela é a única pessoa que nunca pegou o meu cabelo desde o ano passado. Ela é uma mulher bonita. Além do gosto dos homens, claro. Agora eu preciso de um pedaço desse material branco por toda aquela árvore. Naquela época, eu estava tão acostumado em tentar ser o melhor que eu trabalhava até o tempo. O tempo passa por e o tempo passa para provar. Você aprende a manter seu próprio papel, mas você precisa de um pedaço para quando é pessoal, como quando você finalmente consegue mostrar a senhora quem você é. Vá, Dodi, você é certeza que não se desculpa com aquela árvore? Não se desculpa com nada. O que é maior do que você desculpa, não é? É verdade. Hum, desculpa. É desculpa. Não. O que você quer dizer, não? Desculpa apenas cresce quando você desculpa o que você desculpa. Tudo bem, não é perfeito, mas eu gostaria de ouvir a sua resposta. Oh, você não vai sair de mim tão fácil. Tudo bem, vamos voltar para o negócio. Mais um pedaço para virar e vamos para a árvore. Eu não vejo árvore. A árvore, você não vê a forma de árvore, mas nós vamos para a natureza. Eu estava quase seguindo ele por um momento. Onde está a forja? Onde está a forja? Onde está a forja? Onde está ela? Onde está ela? Eu... eu... Caraca, mano, o que? A figura linda, né, mano? Muito bonito o design. Caraca, que massa, hein? Ela precisa de ingredientes finales. O sang de um deus. Dê-la sua cabeça. Shemaria... O sang deus. O sang deus. O sang deus. Empecemos. O sang deus. Ah, ela... Tipo, a lança fica dentro do anel? Interessante, hein? Interessante, hein? Caraca, velho! Que massa, velho! Galphine Trayter, eu quase esqueci. Ma'am, seria uma honra se você pudesse... Que massa, velho! Você, uh... Olá? Olá? O que foi isso? Ela diz que eu não estava aqui mesmo. Mães não falam com os corporeos corpores. Eles falam com uma parte de nossa alma. Uma parte específica... Talvez você... Talvez você esteja perdendo. Caraca... Caraca! Caraca! Eu sabia! Eu morri! Eu morri! O que você quer? Ela precisa de uma bênção. 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 Ela precisa de uma bênção de um grande blacksmith. O que? Não, não... Eu não posso de uma bênção. Eu não tenho toda a minha alma. A bênção não significa de uma bênção. É a natureza de uma coisa que importa. Ela precisa de uma bênção. Ela precisa de uma bênção. Não é a bênção. Não é a bênção. E o que? Ela precisa de uma bênção. Que massa, hein? Gostei, velho! Deixe-nos voltar à casa. É uma da forja. Ó, lança de Drapunir. Olha, ainda vai ter ataque. Caraca, velho. Beleza. Ah, vou comprar, velho. Deixa eu ver se tem mais coisa que tem aqui, cara. Sei nem o que é isso, mas eu comprei. Gostei desse, hein? Bom, beleza, galera. Agora, você sabe que eu não posso deixar você levar a nossa nova garota para casa sem dar uma espalha. Olha, nós temos voluntários. Ai, cara, olha lá. Olha, olha lá. Olha, olha lá. Olha lá. Olha lá. Peguei o que você quer. O que é isso? Eu tenho um pouco para você! Isso vai ser! Homem! Um mais para ir! Os caixões de caixões estão olhando bastante forte para o inimigo. Vamos ver se você pode nos ajudar a sair daqui também. O que é isso? Aqui! Veja aquele lugar forte? Coloque um pouco lá! Acredite-me! Pegue uma espécie lá onde parece forte! É isso! O que é isso? Eu acho que estamos fazendo isso! O que é isso? O que é isso? Não há dúvida que ele só deseja proteger você! O que é isso? O cara morre? Ele tem o direito de saber! O que é isso? Pegue nosso bloco! Nós todos morremos em algum momento! Muitos de nós mais de uma vez! O que é isso? Não importa tudo isso! Nós temos que terminar colocando a espécie nos passos! Vamos lá! Eu poderia ter que ficar criativo em frente! Beleza galera! É o seguinte! Vou finalizar o vídeo por aqui! Deixa o like aí! Se inscreve no canal! Valeu gente! Beijo! Eu fui! Tchau!